Eu te amo, baby Só de pensar que te posso perder Eu sinto uma angústia que me faz enloucacer Ei, se eu pudesse explicar o que o meu coração diz Aí tu terias noção de quanto me fazes feliz Ei, tu viras o meu mundo ao avesso Tu me fazes ver estrelas só com um beijo Meu mundo era preto e branco e tu puseste cores Ei, me sinto mais mulher quando estou contigo Meu coração é teu e sem intrusos Tu me provaste que há homens que sabem dar amor Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Muito Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Muito Tu me mostraste que Nem todos os homens são iguais Pois só tu me fizeste esquecer Os homens quais eu me relacionei O teu toque me põe no lume O teu olhar tem atitude O teu carinho me deixa imune De qualquer solidão Tu viras o meu mundo ao avesso Tu me fazes ver estrelas só com um beijo Meu mundo era preto e branco e tu puseste cores Ei, me sinto mais mulher quando estou contigo Meu coração é teu e sem intrusos Tu me provaste que há homens que sabem dar amor Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Muito Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Eu te amo, baby É tão profundo Esse amor que sinto por ti Às vezes só me dá vontade De chorar De chorar Tu te amo, 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 amo Eu te amo, baby Eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo muito Muito Por isso é que eu te amo, amo, amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo Amo, amo, amo Muito Muito Amo, amo, amo 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 Amo, amo Amo, amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amo, amo Amém.